Pesquisadoras da Unicamp descobriram uma forma de evitar aquele aspecto esbranquiçado que muitas vezes aparece no chocolate. Mas produziram cristais que devem ser acrescentados ao chocolate enquanto ele é preparado. Quem nunca abriu uma embalagem e encontrou o chocolate assim, todo esbranquiçado? Aí eu jogo fora, porque deve ter alguma coisa estragada, juntou algum mofinho, alguma coisa assim. A explicação é que a manteiga de cacau, que dá textura e brilho ao chocolate, migra para a superfície. Não faz mal para quem come, mas a aparência, que lembra mofo, acaba sendo uma dor de cabeça para os fabricantes. Você pega o produto dentro de um ambiente com ar-condicionado, ambiente controlado, temperatura controlada e coloca dentro do carro, que normalmente está a 40, 45 graus. Nessa empresa de chocolates artesanais, o controle de temperatura é rígido. Ainda assim, é comum um pedido de troca por causa do problema. Se depender da Priscila e da Camília, isso não vai mais acontecer. Pesquisadoras da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, elas descobriram uma forma de evitar o surgimento do flat boom, esse florescimento de gordura no chocolate. E a tecnologia utiliza justamente a gordura, só que em micropartículas. As pesquisadoras desenvolveram um pó feito com cristais de gordura, que ao ser colocado no chocolate derretido, dá mais estabilidade ao produto. Na indústria, por exemplo, fazer com que essa fase, uma etapa de processo, seja mais ágil. E isso também traria uma redução de custo para a indústria. A dona de casa também pode utilizar esses cristais. Então, quando ela faz ou em cima do mármore, ou ela coloca num refratário e mistura, uma temperatura diferente, uma parte do chocolate aquecido e outra não, ela poderia colocar essas sementes também e acelerar todo esse processo. Então, fundir o chocolate, esperar baixar um pouquinho a temperatura, colocar as sementes e aí ela tem um produto já, uma pré-cristalização e garantia de um produto sem flat boom. As pesquisadoras não revelam o tipo de gordura que usam, mas explicam que o pó tecnológico é mais barato que manteiga de cacau. E o melhor, não altera o sabor do alimento.